Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pré dois, como vocês estão? Estamos iniciando mais uma semaninha muito especial, bastante especial, porque iremos falar um pouquinho sobre algumas coisas a respeito do meio ambiente. Então, vocês sabem que nós somos muito responsáveis pelo que acontece no meio ambiente. Nós já andamos conversando sobre meio ambiente, não foi mesmo? Lá, quando nós falamos sobre a água, sobre os cuidados com a água, nós nos tornamos até protetores da água, não é? Então, lá nós conversamos um pouco sobre meio ambiente. Então, nós vamos continuar esse papo, tá certo? Então, assim, vamos fazer uma brincadeira chamada Caça ao Tesouro. Sim, porque é um tesouro que nós vamos encontrar agora. Eu vou pedir para vocês irem lá no armário, na cozinha, lá no pé de ajuda da mamãe, pergunta ao papai, a vovó, o adulto que está aí com você, onde você pode mexer, porque tem alguns lugares que nós não podemos mexer, principalmente quando é produto de limpeza, tá? Pergunta aí e volta para cá. E, então, estão preparados? Vamos começar o nosso Caça ao Tesouro? Eu vou mostrar para vocês um símbolo e vocês vão procurar esse símbolo nos rótulos que tem aí na sua casa, tá certo? Nas embalagens. Você vai olhar, vai procurar e vai encontrar o máximo de rótulos ou embalagens que tenham esse símbolo e traz para cá, porque depois nós vamos fazer um registro, tá certo? Ó, esse símbolo aqui é o símbolo que a Tia Pathy quer que vocês encontrem nos rótulos. Olha aqui, ó, esse símbolo aqui. Isso, esse símbolo. Eu vou mostrar um aqui bem grandão na tela, porque aí fica mais fácil de você identificar. Você tentar encontrar esse rótulo aí em vários elementos na sua cozinha ou nos seus armários. Preparados? Um, dois, três e já! Corre! Vai lá, tenta achar e depois volta para cá, hein? Máximo de rótulos que você conseguia. Estou te esperando. E então, você encontrou? Encontrou muitos? Quantos você encontrou? Me mostra aí. Conta quantos você tem. Faz uma foto bem bonita com tudo que você encontrou. Quero saber qual foi a criança que conseguiu mais embalagens com esse símbolo. Agora, a Tia Pathy vai dizer uma coisa. Por que que eu chamei de caça ao tesouro? Porque esse símbolo é algo muito importante para o nosso planeta. Quando nós compramos embalagens que tenham esse símbolo, isso contribui para que a gente elimine um número muito grande de lixo no nosso planeta. Só que eu não vou explicar o que esse símbolo significa. Você vai pesquisar aí com a sua família no Google. Lembra do microfonezinho do Google? Lembra disso? Que Tia Pathy falou sobre esse microfone, que você consegue falar com ele e ele pesquisa para você e te mostra alguns resultados? Então, convida um adulto, faz a pesquisa, fala no microfone que você precisa saber e aí você tenta encontrar o significado desse símbolo, tá? Eu sei que vão ter muitos textos, só que você consegue também encontrar videozinhos aí explicando o que significa esse símbolo, tá? Assiste os videozinhos com um adulto do seu lado, não pode ser sozinho, tá bom? E aí, o que você encontrar, você vai me explicar por um vídeo ou por um áudio. Eu prefiro um vídeo, tá bom? Depois desta pesquisa, você vai fazer o seguinte, vai pegar o seu alfabeto móvel, lembra que nós guardamos num potinho? Ó, o meu potinho do alfabeto móvel. Pega o potinho do seu alfabeto móvel e monta o nome de quatro produtos que você encontrou aí com o símbolo. Eu vou mostrar a caixinha de lado para não mostrar a marca, tá bom? Então, você vai colocar o nome de quatro produtos que você encontrou aí. Você vai montar o nome dessas palavras com as letrinhas do alfabeto móvel, tá certo? E aí, você vai tentar gravar quais as letrinhas que você usou nessas palavrinhas. Ó, por exemplo, se você encontrou aí um sabonete, você vai tentar gravar todas as letrinhas que formam a palavrinha sabonete, todas elas, tá certo? Não é um desafio fácil, mas você consegue. Vou ficar esperando o resultado das suas tarefinhas, tá certo? Ó, um beijo e estou aguardando foto, vídeo com a sua explicação. Beijoca! Tchau, tchau!